Música Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto. E hoje então veremos a terceira parte sobre comandos básicos no Shell Linux. Então no último vídeo eu mostrei a criação do arquivo FSTAB para montar as unidades automaticamente. Então hoje nós vamos dar sequência. Eu vou mostrar mais algumas informações do FSTAB que no vídeo passado não deu para mostrar. Então eu vou dar uma exemplificada um pouco melhor no FSTAB. Então, vocês podem notar que já estou com a máquina aberta e logada como root. Então eu vou editar o arquivo FSTAB. E dentro desse arquivo então eu vou fazer as modificações necessárias para que as unidades montem automaticamente. Como no vídeo passado nós vimos. Porém o que faltou eu explicar no vídeo passado são algumas informações importantes. Dentro desse arquivo a gente vai verificar com as informações que eu tinha colocado no vídeo passado. No exemplo passado. Mas eu quero dar uma massificada então na explicação. Até mesmo porque eu vou passar coisas novas. Então nós temos o dispositivo, dentro do FSTAB nós temos o dispositivo, o ponto de montagem, o sistema de arquivos o qual o nosso dispositivo pertence, a opção e as verificações de integridade. Bom, então eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, primeira coisa, se vocês notarem, temos dentro desse arquivo aqui o BLKID. Então ele está até instruindo já aqui no próprio arquivo FSTAB, ele já vai dar a instrução para o que serve o BLKID. Então ele vai criar um identificador único para o dispositivo. Então ao invés de ter barra dev barra SDB1, eu vou ter um identificador único que representa esse meu dispositivo, o SDB2, por exemplo. Então aqui ele já dá a informação de use BLKID para imprimir, para imprimir na tela, ou seja, para mostrar, para exprimir na tela, o identificador único do dispositivo. Então ele até informa aqui que a usabilidade para colocar dentro do arquivo é o ID igual e então o ID que foi gerado através do comando BLKID. Então, primeiro passo, nós vamos criar então o ID para o nosso SDB1 e SDB2. Primeiro passo, então nós vamos criar esse ID. Então, saímos, CTRL X sair e vamos então agora digitando BLKID e o dispositivo barra dev barra SDB1. Ao pressionar enter, ele então vai ser exibido o meu ID, notem que está aqui, o meu ID está aqui, tá? Inclusive ele já dá até a representação do ID junto com o tipo de arquivo que ele está formatado. Então, o type EXT4. Então, recapitulando, EXT4 é então o sistema de arquivos no qual foi preparado o dispositivo, o qual nós formatamos o dispositivo em EXT4. Então, como utilizar esse UID? Então, novamente eu vou editar o FSTAB. Vou colocar o ID, notem, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, eu vou selecionar o ID. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar em copiar. Vou editar com o Nano. Vou clicar com o botão direito na opção colar. Notem que ele ficou com, no caso, as aspas. Então, nós vamos remover as aspas. Vamos preencher a montagem. Então, eu vou querer montar ele no MNT. Barra, HD, Underline 01. O sistema de arquivos dele, qual é? Então, é EXT4. Quais são as opções que eu vou utilizar? Eu vou utilizar default. 0, 0, 0. Vou sair do arquivo FSTAB. E vou, então, fazer para o SDB2 o UID dele. Então, notem, se forem notar, ele vai trocar o UID. Notem. Ao selecionar aqui, o endereço do UID é diferente. Então, vamos copiar também. Vamos editar novamente. Vamos preencher com colar aqui. Vamos apagar também as aspas. E vamos colocar, então, o ponto de montagem MNT. MNT HD, Underline 02. Qual é o tipo de arquivo desse daqui? Esse aqui é XFS. Então, XFS, padrão, aqui faltou um TAB também, né? 0, 0. Bom, com essas duas linhas aqui, nós podemos substituir essas aqui. Então, para fim de teste, eu vou apenas comentar. Comentar, então, lembrando que tudo que tiver com esse caractere aqui é comentado, ou seja, ele não vai ser lido. Notem que todo texto, quando é informativo no arquivo de configuração, ele é comentado. Ele é, então, com a cerquilha, ou xadrez, como queiram chamar. Então, aquilo ali chama-se comentário. Então, aquilo ali não vai ser lido no arquivo de configuração. Então, eu só para ficar registrado, eu vou deixar aqui como eu tinha feito antes. E o novo processo de montagem com o UID. Então, vou sair e salvar. E o processo agora é fazer o reboot da máquina para ver se ele vai montar automaticamente. Vamos lá? Reiniciando. Então, enquanto ele reinicia, eu vou falar por que usar o UID. Então, é bem comum em servidores que se coloque discos novos, ou que se troque de discos, ou até mesmo que se faça uma manutenção e troque os conectores SATA. Isso é bem comum acontecer. Então, o UID vem com essa proposta. Indiferentemente da IDE que se colocar, ou da SATA que se colocar, ou da SCANSI, ou o hardware que for. Então, o UID vai identificar esse disco. Ele vai criar como se fosse um banco de dados para esse dispositivo. E ele vai associar um identificador único para cada disco. Então, não importa se hoje o teu disco está ligado numa SATA 1, na placa-mãe, na SATA 0, na 1, na 2, na 3, na 4, enfim, qual o número que for a porta. Se for trocado a porta, ele vai manter a unidade SDB ou SDA. Por quê? Porque isso está associado... Deixa eu logar aqui. Isso está associado, quando eu comentei lá no outro vídeo, que o SDA, o SDB, ele era o SATA Disque 1, o SATA Disque 2, é justamente a porta. Então, SDA, eu estou dizendo que é SATA Disque A, seria a primeira porta SATA. Então, se eu inverter a porta, se eu trocar o meu cabo SATA na placa-mãe para uma outra porta, o que vai acontecer com o meu dispositivo? Ele automaticamente vai trocar a identificação dele. Em vez de ser SDA, vai ser SDB e SDB vai ser SDA ou SDC. Então, o UID serve para isso, para que, mesmo que se troque a conexão SATA na placa-mãe do hardware, não se perca a identificação, diminuindo, assim, os riscos de problemas de montagem. Então, após a nossa máquina reiniciar, vamos verificar novamente se ele montou. Um DF-H. Notem que ele fez a montagem, normalmente, e se eu digitar Mount, ele vai mostrar, então, agora, os meus pontos de montagem. Então, notem que o SDB, o SDB1, está montado no HD1 e o SDB2, está montado no HD2. Então, notem que um simples comando, uma simples modificação no arquivo FSTAB, ele vai nos auxiliar, se o servidor passar por algum tipo de manutenção e for trocado as portas, então, o computador do servidor, for trocado as portas SATA, então, ele não vai apresentar um problema de montagem no boot. Então, essa aqui é uma informação que eu não passei anteriormente, né, para não tomar muito tempo, mas é bem interessante. Outra coisa que eu não comentei é as opções. Então, dentro das opções, eu tenho algumas opções mais comuns, né, tem algumas outras que são utilizadas para algum tipo específico de uso, tá. Então, o padrão, tá, é como se ele não modificasse nada, tá, então, o padrão, ele não vai modificar nenhuma informação, é padrão, tá. E nós temos aqui algumas informações que eu posso passar para vocês, tá. Então, para não bagunçar o nosso sistema aqui, que a gente tinha o nosso arquivo de configuração, eu vou simular aqui, um dev barra sdb3 barra tmp ext4, em vez de ser default, eu vou botar aqui no exec, 0, 0, tá. Então, o que que eu quero falar com isso aqui? Isso aqui não existe, tá, isso aqui é apenas para exemplificar, para eu poder explicar. Então, eu estou dizendo que eu tenho um dispositivo, o sdb3, e eu quero montar ele no tmp. Por que tmp? Por que tmp? De temporário, tá, o sistema que ele utiliza é ext4, tá, e ele vai utilizar, então, a opção no exec. Essa opção aqui, no exec, ela significa que esse ponto de montagem, esse barra tmp, ele não vai ter permissão de execução. Então, aqui, friso, que é uma alternativa para dar uma maior segurança no servidor. Então, por que? Porque se eu tenho um tmp com no exec, tá, o que que acontece? Geralmente, isso é bem documentado na internet, geralmente os ataques a servidores, eles são feitos de diversas formas, Mas, uma forma comum, é saber se existe uma forma de execução em uma pasta temporária. Por que? Porque dependendo do sistema que tiver instalado, de repente, se for um apache, ou se for um sistema sucessível a ataques de SQL Injection, O que que acontece? Se a pessoa tiver acesso a execução na pasta tmp, ela pode jogar um arquivo para dentro da pasta, Através do servidor, do apache, do sistema da pessoa, converter, como o apache, olha o que acontece, Como o apache não aceita arquivo .php ou .sh, o que que acontece quando um hacker ou alguém mal intencionado tenta atacar o servidor? Ele renomeia um arquivo chamado lá, vamos supor, teste.txt, tá, ele vai renomear esse arquivo, vai botar o nome desse arquivo com isso aí, Um conteúdo malicioso dentro desse arquivo, tá, um código malicioso, mas ele renomeia para teste.txt, O apache aceita txt, tá, então a gente pode fazer o upload de arquivo txt, mp3, enfim, dependendo do servidor vai aceitar qualquer tipo de arquivo. Então se o servidor não tiver tanta segurança, vai aceitar um .txt tranquilamente. Então a pessoa manda o txt para o servidor, ele vai cair na pasta temp, se tiver um determinado furo de segurança vai cair na pasta temp. Então o que que acontece, a pessoa envia para o servidor um arquivo .txt na pasta temp, como ele vai ter permissão de execução, se tiver com a opção padrão, Ele vai poder renomear esse arquivo e dar permissão de execução, e aí vai executar o arquivo. Então se ele mandar um simples, vou buscar aqui nesse arquivo, se ele mandasse um rf, um rm-rf, barra, dentro do teste.txt, E depois desse permissão de execução, ele poderia apagar totalmente o servidor, com rm-rf. Então é bem importante essa dica aqui que eu estou dando para vocês. Então, se tiver a possibilidade de montar o servidor com barra temp separado, coloque então no exec, para ele não ter permissão de execução. Mas lembrando, isso aqui pode ser montado, inclusive depois do servidor instalado, mas a boa prática é na hora de instalar o servidor, já criar uma partição para o TMP, e se possível, de menor tamanho possível, botando aí no máximo de 500 MB de temporário, E botando a opção de no exec, nas opções, bom, deixa eu tirar essa linha aqui que eu só mostrei. Outra coisa que eu não comentei, foi a questão desse 0 e 0. Então, 0, o que é o primeiro 0? É a verificação de integridade, né? Então, nós temos o padrão 0 que não faz o backup, e o padrão 1 que faz o backup. Então, é ativado ou desativado, tá? Então, essa opção ela ativa ou desativa. Então, 1 ativado, e aqui a verificação, 0 é para não verificar o sistema de arquivos, e existem de 1 até 14. Eu vou listar apenas o utilizado, tá? Então, é 0 para desativado, e 2 para verificar no boot da máquina. Então, se eu colocar aqui, eu vou botar 0 e 2, para verem a diferença. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, salva isso aí, reboot. Vamos reiniciar a máquina, e vamos ver o que vai acontecer. Vou botar um DF-H, está montado de novo. E no arquivo lá, está 1 e 2, 0 e 2. Então, por que não ocorreu nada? Porque ele tem um tempo até o servidor fazer a verificação. Então, eu habilitei o dump, ou seja, o backup do sistema de arquivos, e habilitei a verificação no reboot. Então, se eu reiniciar a máquina, ou desmontar as unidades algumas vezes, se eu não estou enganado, são 10 vezes consecutivas, ele vai fazer, então, a verificação no reboot. Vamos testar, então, aqui, ó. Eu vou... O mount, vou desmontar. E vou montar. O mount, vou desmontar. Montei as duas. Desmontei as duas. Então, duas vezes cada uma. Ó. Então, reboot. Vamos reiniciar agora, e verificar se ele vai fazer a verificação do disco. Então, mesmo eu desmontando ele, montando de forma manual, o sistema é inteligente, ele não consegue fazer a verificação. Mas, em algum momento, ele vai fazer essa verificação. Se vocês quiserem comprovar, é só colocar essa opção, e, utilizando normalmente o servidor, em dado momento, ele vai começar a fazer a verificação de disco. Eu não tenho certeza se é 10 vezes, mas, se eu não me engano, é 10 vezes, por padrão, que ele faz esse tipo de procedimento. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, vamos seguindo, e, conforme for, eu volto aqui e mostro novamente a verificação. Até mesmo, porque nós vamos fazer ela de forma manual, nós não vamos fazer somente automática. Então, vamos lá. Como nós colocamos dentro do arquivo fstab, nós colocamos a verificação, é bom frisar. Então, aqui nós temos um outro processo, né, nós temos outra opção para utilizar aqui, que também é comum ser vista em servidores, que é, eu vou copiar essa linha aqui, para não bagunçar o ponto de montagem, que é o, no a time. O que que essa opção faz? No a time. Essa opção aqui, ela vai desativar uma atualização da data que os arquivos foram acessadas. Por exemplo, se eu tenho uma pasta, onde eu tenho um conteúdo lá dentro, onde eu não preciso ter essa hora e data que foi acessado os arquivos, eu posso, então, otimizar o desempenho dessa unidade, colocando, então, a opção de no a time. Então, é uma opção utilizada em alguns sistemas de arquivos, em específico, com sistemas de arquivos que não tem tanta importância, né, porque, imagina desativar a verificação, a atualização de data e hora num servidor. É uma opção, então, que, às vezes, é interessante de se ter. Mas, caso, em algum sistema de arquivos não seja tão importante, assim, pode-se, então, otimizar o desempenho, colocando a opção de no a time. Uma coisa, também, que pode ser utilizada, é a junção de várias opções. Então, eu mostrei, então, o no a time, e eu tinha mostrado, então, o no a time. Então, eu posso colocar, então, no a time. Então, dessa maneira, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu não vou ter permissão de execução, e também eu não vou ter a atualização de hora que o arquivo foi acessado, enfim, essa toda essa atualização que eu acabei de explicar. Então, eu posso, então, unir várias opções. É claro que, quanto mais opções, podem ou não otimizar o sistema de arquivos. Então, essa é uma opção bem interessante. Bom, como esse arquivo FSTAB é bem detalhado, eu vou me ater a só mostrar essas opções e somente falar sobre isso dentro desse arquivo. O BLKID já foi um exemplo bem prático e bem útil, na verdade, de por que utilizar, e falar também um pouquinho sobre as opções e também as verificações de integridade. Bom, eu vou tirar essa linha para não bagunçar o nosso arquivo, e vou sair de salvar, e vou continuar, então, a mostrar para vocês mais um pouco sobre o shell. Como nós colocamos lá a verificação, nós também podemos forçar essa verificação, ou seja, nós podemos fazer de forma manual. Quando é utilizada essa opção? Quando se suspeita que o disco está apresentando algum defeito, está muito lento, ou está com suspeita de corrompimento de dados seguido, então, é interessante utilizar esse aplicativo para fazer a verificação da integridade do sistema. Bom, primeiro passo. Deixa eu limpar a minha tela. O comando é o FSCK, ponto. Lembre do MKFS, é a mesma história. Então, se eu apertar Tab duas vezes, ele vai mostrar quais os sistemas de arquivos o FSCK suporta. Nós temos, então, EXT2, EXT3, EXT4, FAT, XFS, VFAT, MINIX, JFS. Então, tem diversos sistemas de arquivos. Inclusive, NFS é um sistema de arquivos via rede. Nós vamos comentar sobre ele futuramente. Então, como é que eu utilizo? Eu ponho, então, FSCK, ponto, EXT4, que é o padrão que eu vou utilizar para o meu SDB1. Então, EXT4, barra, DEV, SDB1. Se eu colocar SDB2, ele não vai funcionar, porque não é o mesmo sistema de arquivos que foi formatado. Então, o comando é esse daqui. Bom, o que ele mostrou agora aqui? Não foi possível continuar. Por quê? Porque, se notarem, ele está dando a mensagem aqui, barra, DEV, SDB1 está montado. Então, para fazer a verificação, tem que desmontar a unidade. Obviamente, isso já era esperado, né? Eu coloquei justamente para mostrar o erro para vocês. E, obviamente, que a intenção, se é verificar um disco, ele não pode estar sendo utilizado, né? Então, ele não pode estar montado. Então, eu vou utilizar o Mount, barra, DEV, barra, SDB1 para desmontar. Então, eu vou utilizar o FSEK, ponto EXT4, barra, DEV, barra, SDB1. Claro que o sistema de arquivos, ele está vazio. Não possui nenhum arquivo. E também é um sistema de arquivos relativamente pequeno, 20GB. Então, ele só mostrou para mim que está clean, né? Ou seja, está limpo. Deu a quantidade de blocos existentes no disco. Então, o mesmo processo eu vou fazer, então, para o XFS. Então, o primeiro passo, então, é desmontar. E o segundo, então, é fazer a verificação. Opa! O que aconteceu? Eu botei EXT4. E ele não é EXT4. Então, eu tenho que colocar XFS. Dessa maneira, então, ele vai fazer a verificação. Ele está mandando eu verificar a integridade, ó. Então, ele está mandando para mim utilizar o XFS. Check, ó. Então, XFS. Check, barra, DEV, SDB2. Não possui nenhum tipo de problema. Ele não apresentou nada. Eu posso utilizar, então, o reparo. Se tivesse um problema, eu iria fazer, então, o reparo da unidade. Então, nesse caso aqui, o XFS, ele tem o próprio FSCK. Então, por isso que ele deu aquela mensagem acima lá. Então, ele disse que não pôde utilizar com o FSCK, mas solicitou, então, que eu pudesse conferir com o XFS Check ou XFS Reparo. Ele fez todo um escaneamento aqui. Como não tem nada, né? Foi muito rápido. Obviamente, dependendo do tamanho do disco, dependendo da quantidade de informação que se encontra no disco, pode demorar até horas, tá? Dependendo da situação, até dias. É importante que, quando se faça esse tipo de verificação, se tenha certeza que o disco está desmontado e que não vai ser utilizado por ninguém enquanto ele faz a verificação. Damos início, então, a uma nova etapa, né? Então, essa parte de discos, ela tomou um pouco de tempo, né? Então, nós vamos ver agora alguns outros comandos utilizados. Até mesmo porque essa questão de formatação de disco é interessante no primeiro contato, mas depois isso se torna-se padrão, né? Então, é comum a gente ter muita dificuldade logo no início, mas quando se começa a utilizar Linux, isso se torna uma coisa cotidiana, né? Uma coisa trivial de particionar, instalar, configurar. Então, a minha intenção nos vídeos é trazer de uma forma mais simples, né? Uma forma mais simplificada dos aspectos que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade. Então, em momento algum, eu trago temas maçantes, né? Não de início, né? Talvez, no futuro, eu vou trazer alguns vídeos com um conteúdo mais específico e muito mais abrangente, né? Na área de servidor, né? De sistemas Linux. Mas, num contexto geral, né? A intenção dos vídeos é facilitar ao máximo para quem está chegando no mundo Linux de imediato. Então, um outro processo que se utiliza muito no servidor, principalmente em servidor, é a questão do agendamento de tarefas. O sistema Linux, assim como os sistemas Microsoft, existe um agendador de tarefas. Para que serve? Geralmente é utilizado para ele executar em background, né? Ou seja, em segundo plano, funções automatizadas, como scripts de backup, enfim, dependendo da utilização, utilizado para envio de e-mail, para algum script que vá abrir em determinado horário, uma porta no servidor, enfim. Aí, o céu é o limite para o que o administrador quiser fazer com o agendamento de tarefas. Então, o mais comum é realmente a utilização para scripts de backup e fazer a utilização de algum sistema que seja como, por exemplo, horário de liberar a internet para todo mundo, horário de bloquear a internet. Então, a gente pode utilizar o agendador de tarefas para fazer esse tipo de processo. No Linux, existe o crontab, que é o agendador de tarefas do Linux. O cron, ele é o agendador. Se eu digitar, então, crontab-l, ele vai listar os processos agendados. Nesse caso, no nosso servidor, não tem nenhum processo sendo executado, nenhum agendado. Então, eu vou mostrar como agendar uma tarefa no Linux. Se eu quiser utilizar o agendador, eu posso, então, digitar crontab-z. A primeira vez, ele vai perguntar por qual editor eu quero utilizar. Então, o padrão, ele é o número 2. Então, é o nano, é o editor padrão, mas eu posso utilizar o ED ou o VI. Então, eu vou utilizar o 2, o nano, que é o editor de texto que eu estou acostumado a utilizar. Nesse arquivo aqui, ele tem as informações de como fazer o agendamento de tarefa. Mas, eu vou simplificar ao máximo, tá? Então, aqui, esse aqui é o arquivo crontab, né? O agendamento. Então, aqui eu vou ter, então, o minuto. Tá? Então, o minuto eu vou botar aqui 25. A hora, eu vou botar 0 ou 1. Dia, mês. Então, aqui eu vou preencher com asterisco. Asterisco, asterisco, asterisco. Então, eu vou preencher aqui com asterisco, asterisco, asterisco. Tá? Ficou fora aqui. Eu dou mais um tab aqui. E aqui o comando, ls, mas eu vou usar o ls com a saída barra home, barra agenda.txt. Então, eu vou ter essa saída aqui no meu crontab. Então, a 1.25, ele vai executar esse comando ls com a saída do ls para o barra home, barra agenda.txt. Então, eu vou explicar o que que é esses asteriscos aqui. Asterisco significa todos os dias, todos os meses, de todos os anos. Então, esse aqui é o processo. Ctrl X, sim. E ele, então, instalou um novo agendamento para esse horário. Então, nós temos que esperar o horário combinado, né? Que é 0,1 e 25. E dentro da pasta barra home tem que aparecer o arquivo agenda.txt. Então, eu vou utilizar um programinha chamado watch, menos n1, ls, barra home. Então, esse comando que eu utilizei, ele vai ficar a cada 1 segundo, ele vai então dar um ls no barra home. Então, isso aí é só um truquezinho que eu utilizo bastante. Então, para a gente ver se a 1.25, ele vai criar o arquivo, então, que foi o agenda.txt. Vamos aguardar um minutinho e já vamos verificar, então. Notem que a 1.25, então, ele criou o arquivo agenda.txt. Ctrl C, Ctrl C para sair, e se eu der um ls aqui na pasta, notem que tem o agenda.txt. Então, o que tem dentro desse agenda.txt? Eu não sei, vamos editar para ver. Não tem nada, ele somente criou um arquivo. Provavelmente porque aquele comando que foi agendado, ele não tem permissão para fazer a leitura na pasta root, ou não tem nada que ele possa fazer a listagem, mas ele executou. Vamos fazer um outro processo agora. Então, melhorar o nosso agendamento. 1.28, eu quero que ele dê um ls no barra root, barra etc, barra etc. E salve o conteúdo dentro do agenda, e um minuto depois, ele vai mover o conteúdo barra home, barra agenda.txt, barra agenda.txt, para barra home, barra agenda 2.txt. Vamos ver se ele vai fazer esse processo. Então, saí de salvar, ele executou o crontab e agendou. Vamos aguardar, então, ele executar esse comando. Notem que ele levou 3 segundos, então, para fazer a troca do nome do arquivo. Então, vamos ver o que aconteceu. Ctrl C, vamos sair e vamos editar o agenda 2.txt. Olha só. Então, agora tem um tantão de coisa aqui dentro, né? Tem um monte de arquivo aqui dentro, né? Um monte de linhas aqui dentro, tá? Então, significa que com o agendamento nós conseguimos, então, fazer a criação de um arquivo e depois a movimentação desse arquivo para um outro nome. Então, esse é um processo bem simples e trivial, né? De executar, então, um agendamento de tarefas aqui dentro do Linux. Eu usei de uma maneira bem simples, eu expliquei, né? Poderia ser utilizado o caminho de um script, né? Ao invés, vamos supor aqui que eu tenha, eu quero executar a 1.35 todos os dias, todos os meses, todos os anos. Então, esse meu script.sh vai conter alguns comandos. Eu vou criar ele, então, eu vou sair e salvar. Então, a 1.35 tem que ter esse arquivo no barra home. Então, vamos lá. No home, não tem o arquivo, tá? Deixa eu limpar a minha tela aqui. Não tem esse arquivo, então, eu vou criar ele, meu script.sh. Então, a primeira coisa no script é essa primeira linha para identificar bash que vai ser executado, tá? Barra bim, barra bash. E agora, então, eu tenho que colocar os meus comandos que eu quero executar no agendamento. Então, eu vou criar, vou fazer assim, ó. MKDIR menos p barra home barra test. Depois, eu vou cp barra home barra agenda 2.txt em barra home barra test. Depois, eu vou cp barra home barra test. Barra agenda 2.txt para barra home barra test barra movido.txt. Depois, depois que eu fizer isso aí, depois que eu fizer esses três comandos, então, eu vou colocar a seguinte mensagem. echo echo fim de teste, fim de teste, onde em barra home barra test barra movido.txt. Então, esse aqui é o meu script. Primeiro, então, ele com o MKDIR, ele vai criar uma pasta chamada test dentro do home, por isso, o parâmetro menos p. O cp, ele vai fazer uma cópia do agenda 2 para o home test. E depois, ele vai mover o home test barra agenda 2.txt para barra home test movido.txt. E, por último, então, ele vai executar o echo fim de teste e vai adicionar na última linha do movido.txt. Então, para que ele execute, eu preciso da permissão de execução nesse meu script. ó, chmode mais x, meu script.sh. Se eu der um ls, agora existe lá, tá, o meu script.sh. Vamos dar um watt menos n, um ls barra home. Dentro dessa pasta home, então, tem que ter agora uma pasta chamada teste, em um minuto, praticamente um minuto. E aí, depois, nós vamos verificar o conteúdo dessa pasta teste. Então, notem agora que eu tenho ali, então, a pasta teste. Vamos verificar o conteúdo dessa pasta, agora, ctrl c para sair. Ó, um ls, eu tenho, então, a pasta teste. Então, eu entro dentro dela. Dou um ls, e eu tenho agora o arquivo movido.txt. Se eu digitar nano movido.txt, eu vou ter, então, o mesmo conteúdo, então, do arquivo agenda 2.txt, mas, lá no final, eu tenho o fim de teste, que foi o texto que eu escrevi. Então, se eu coloquei isso aqui, ó, se mostrou esse fim de teste, significa que ele executou os três comandos em sequência. Então, dessa maneira simplificada, é que funciona o cronTab, né, o agendador de tarefas. Caso tenham mais dúvidas, né, se vocês tiverem mais dúvidas, então, coloquem nos comentários aí, que eu vou respondendo. Mas, caso ainda seja necessário utilizar de uma forma que eu não expliquei, não se preocupem que tem um manual. Então, se eu digitar em main cronTab, ele vai dar todas as informações de como utilizar o agendador de tarefas do Linux, tá? Então, ele, esse main, como eu já tinha falado, né, o manual, então, ele vai dar o manual de instruções da utilização do cronTab, tá? Então, se eu quiser verificar a agenda que existe no meu cronTab, é só eu digitar cronTab-L de list. Então, aqui ele vai me listar o agendamento atual, tá? Sendo que esse texto em inglesa pode ser removido do arquivo, se eu digitar cronTab-L e remover ele daqui, ele não vai fazer diferença, ó. Então, eu vou remover, sair e salvar, e se eu digitar, deixa eu limpar minha tela pra ficar melhor aqui, se eu digitar contab-L agora, ele não mostra aquele manual de texto, então, que tinha antes, ele apenas mostra o que que tá sendo agendado no meu sistema operacional. O último tema do vídeo de hoje é até uma dúvida bem comum do pessoal, como utilizar, né, o servidor via rede. Então, muitas pessoas acham que pra utilizar o servidor precisa-se estar no mesmo local fisicamente que o servidor, uma sala segura, ou no data center, da mesma cidade, no mesmo país. não, não necessariamente. Graças a utilização do shell remoto, né, nós podemos, então, fazer acesso a qualquer tipo de sistema Linux, tá? Seja ele um servidor, ou seja ele um desktop. Então, a gente vai utilizar pra isso o shell remoto, que a gente chama é o SSH, tá, que é um security shell remoto, tá. Então, o SSH, ele é, na verdade, um protocolo, tá, que utiliza TCP no padrão da camada OSE, tá, então ele utiliza o protocolo TCP pra fazer a comunicação com o servidor, né, com o host, né, e ele é uma implementação de segurança em cima do protocolo SSH, tá. O protocolo SSH, na verdade, ele te disponibiliza um shell num servidor ou num desktop pra que seja executado comandos como no terminal, como nós estamos utilizando agora. Então, como é que funciona? Primeira coisa, nós temos que ter o servidor de SSH. Então, a primeira coisa que nós temos que instalar é o servidor de SSH. No Linux, no variações do Debian, geralmente se instala o Open SSH Server. Geralmente esse é o pacote que se instala para fazer conexão remota no shell. Então, eu tô instalando aqui, ele não tem necessidade de configuração, tá, basta somente a instalação, ele já está disponível pra ser utilizado, tá, então, simplesmente com o apt-get install o PSSH-server, ele faz a instalação do pacote, e, então, nós estamos aptos, né, a utilizar o SSH. Então, pra demonstrar pra vocês, eu vou utilizar, então, do meu computador real, né, da minha máquina que não está virtualizada, eu vou acessar, então, o meu Linux Mind que está virtualizado. Então, primeira coisa, ifconfig pra mim descobrir qual é o IP da minha máquina, então, eu só vou poder acessar o meu servidor de duas maneiras, ou eu sei o IP, ou eu sei o nome dele, tá. Então, nesse caso, como eu não possuo um serviço de DNS interno, né, então, eu vou utilizar pelo IP. Então, o IP dele é 192.168.0.107. Então, tomei nota do ifconfig, é o comando pra verificar o IP do computador. Então, eu vou abrir agora o terminal na minha máquina que não está virtualizada, notem que ele é um outro Linux, só vou dar um ifconfig aqui pra mostrar, que o IP dessa máquina é 192.168.0.113. Então, são máquinas diferentes. Então, eu tenho a minha máquina com 107, e eu vou acessar pela 103. Então, como é que eu faço o acesso? Então, é ssh, o nome do usuário, então, no nosso caso, lá é o usuário, arroba, e o IP. Arroba, 192.168.0.107. Nesse caso aqui, ele é uma mensagem de erro, porque eu já tentei utilizar com outro usuário nesse computador. Então, o que eu vou fazer? Eu só tenho dois usuários no meu computador. Eu tenho o meu usuário e o root. Então, eu vou entrar com a minha conta de root, e vou, então, novamente, ssh usuário, arroba, 192.168.0.107. Notem que ele pergunta se eu quero adicionar uma chave de segurança, né, entre a minha máquina e o computador remoto, eu coloco o IES, eu digito, então, IES, aperto ENTER, e ele, então, me solicita a senha do usuário deste IP. Então, eu vou digitar a senha, pressionar ENTER, tive errado a senha no primeiro momento ali, ó. Então, eu digitei a senha, tá, e ele já me deu a informação que eu estou na conta de usuário do computador projeto root. Se eu digitar IF CONFIGUE agora, notem que agora eu estou, então, no IP 192.168.0.107. Então, eu estou utilizando o shell remoto, mesmo que dentro da minha infraestrutura, né, dentro do meu local, né, da minha máquina, mas eu estou utilizando, então, o protocolo SSH para fazer a conexão com a máquina remota. Então, se eu digitar W, eu consigo, né, verificar os usuários que estão conectados nessa minha máquina. Então, o outro comando, né, eu já tinha comentado isso em um dos primeiros vídeos, o W mostra quem está conectado. Então, se notarem, eu tenho o usuário no TTY8, tá, ele está com o cinnamon session, né, ou seja, eu estou com interface gráfica, e tenho também o usuário no PTS barra zero, que ele está com o gnome terminal, tá, e agora também eu tenho o PTS2, que está vindo do IP 192.168.0.103, que está, né, que digitou a última coisa que fez, foi usar o W para verificar quem está no sistema operacional. Então, o SSH é utilizado dessa maneira, se eu quisesse sair dele, ó, exit e enter, ou também, control, z e enter. Nesse caso, ele só sai pelo exit. Voltei a minha máquina real, e agora eu estou de volta no meu computador virtualizado. Então, o shell remoto serve para esse tipo de acesso. Então, pessoal, para o vídeo não ficar extenso, eu vou encerrar ele por aqui, eu espero que eu tenha trazido informações úteis para vocês, né, claro que a gente está tentando trazer, né, os vídeos cada vez mais profissionais, e mais, com foco, com foco um pouquinho mais amplo, mas a gente quer ir aos poucos, para o pessoal não avançar tanto, e as questões mais básicas ficarem para trás. Então, a nossa intenção é avançar aos poucos, mas, que as pessoas tenham mais conhecimento, né, em sistemas operacionais Linux, de uma forma bem simples e bem tranquila. Então, espero vocês no próximo vídeo, eu peço que curta e compartilhe os nossos vídeos, né, e o nosso canal. Então, nos vemos em breve, valeu! e aí e aí e aí e aí